Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil. Hoje eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, acabou de chegar pra gente mais um presente aqui da nossa caixa postal aqui do canal Bora Brasil. Quem quiser mandar qualquer coisa pra gente, é só tá mandando aí pela caixa postal do canal que tá aqui na descrição desse vídeo, ok? Esse presente aqui é um presente do Cícero, gente. O Cícero mandou aqui pra gente. E adivinha o que que é? Isso aqui é um drone, cara. É um drone. Chegou pra gente aqui um drone. Então eu tô muito feliz que a gente tava precisando muito de um drone. Pena que eu não sei mexer ainda, né? Da outra vez que eu adquiri aquele outro, eu acabei quebrando ele todo. Tá tendo a parede ali, o coitado, né? A gente até perdeu ele. Então vamos ver como é esse drone? Cícero, desde já agradeço muito, cara. Muito mesmo. Agora eu tô muito ansioso e vou tá abrindo aqui pra gente ver. Dentro de uma caixa, outra caixa. E é a caixa do drone. E olha só que top, gente, que ele é. Olha só. Agora que a gente vai tá abrindo isso aqui tudo, pra poder proteger, né? Pra poder proteger aqui o transporte. Pessoal, coloca bastante coisa mesmo, viu? Pra não estragar. Mônus do céu. Caramba. Eu nem aguento, já tô emocionado. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Mônus do céu. Olha só, tem até uma pasta. Uma mochilinha. Abre pra que tem aqui dentro. Tem os equipamentos aqui, né? Olha o controle dele. Eu tô com medo até de mexer e quebrar. É aqui mesmo. Imagina eu puxar o negócio e atorar. Vou tá deixando aqui. Os acessórios que parece que a proteção deve ser alguma coisa extra. Vou deixar aqui dentro. E o drone vai tá aqui dentro, ó. Ó. Olha. Eu tô tremo, né? Caramba, bicho. Olha só que legal. Olha. Que top. Mônus do céu. Cícero, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu tô com medo até de mexer aqui pra tirar ele. Tirar ele com muito cuidado. Olha só, gente. Que legal. Olha só a camerazinha. Aqui, ó. Que da hora, ô. Agora, que são elas, né? Tem que configurar ele pra gente tá usando tudo certinho aqui. Tenho que baixar um aplicativo no meu aparelho, né? No meu celular pra gente tá testando. Então, em breve, a gente vai tá mostrando o drone, né? Voando aí. Vou tá vendo como funciona todo. Antes de inventar mexer e acabar estragando, né? Lembra do grandão? Olha o grandão aqui, ó. Esse aqui é o droninho. A gente marrotou uma fita ali e a gente pendurou o SJCAM nele, né? Hoje em dia tá todo estourado. Tá todo quebrado. Olha. Quebrou bastante, né? Olha a comparação desse daqui pra esse. Só que antes de eu colocar pra voar, eu vou olhar o tutorial. A galera aí que tem um desse, né? O pessoal que tem um desse aí. Comenta aí Ok? Comenta aí. Vai lá no Instagram arroba francisborabrasil pra gente trocar uma ideia lá. Passar umas dicas aí pra mim que eu vou precisar. Vou dar uma pesquisada no YouTube pra aprender, né? Como que mexe tudo certinho antes de colocar pra voar pra mim não estragar. Esse daqui ele é... Olha só que engraçado. Esse pequenininho ele é mais pesado que esse. Olha só. Esse pequenininho ele é mais pesado do que esse daqui. Esse daqui só tem plástico. E esse daqui ele é todo reforçado. Dá pra ver que é uma estrutura olha uma estrutura bem mais grossa. É um equipamento bem sofisticado. Certo? E a gente vai estar fazendo vídeos com ele aí em breve. Com certeza estão um doidinho pra me ver e colocar ele pra voar, né? Mas é igual eu falei primeiro eu vou estar baixando o aplicativo pra estar instalando aqui e ver se suporta e tudo ver se o celular vai dar certo Deus ajuda que dê certo e a gente vai estar configurando testando e colocando pra filmar e a gente vai fazer uns vídeos bem legais, beleza? Então continua acompanhando o canal Bora Brasil Cícero muito obrigado de coração um abraço especial pra você para seus filhos toda a sua família pessoa maravilhosa demais muito obrigado gente pessoal que vem acompanhando o canal Bora Brasil o pessoal que está chegando agora o Cícero ele já ajudou aqui bastante aqui no canal Bora Brasil inclusive a Angel foi ele que deu pra gente aqui também então Cícero muito obrigado mesmo cara que Deus abençoe ok? Muito obrigado não sei nem o que falar aqui porque é tanta coisa pra poder estar cada vez mais melhorando aqui nosso canal até a câmera gente essa câmera olha só o caça na câmera a câmera que eu estou filmando aí também foi ele que me disponibilizou cara muito obrigado mesmo ok? então eu vou estar vendo direitinho como que funciona eu vou estar dando uma pesquisada e em breve vou estar trazendo o vídeo do nosso novo drone aqui pra vocês beleza? e eu vou estar primeiro analisando pra gente ver como que funciona tem esse controlinho aqui do certinho tem que configurar tem que ver como que funciona aqui porque pra falar a verdade eu nunca mexi com um desse então gente é isso aí em breve vocês vão ver o drone voando se Deus quiser beleza? agora se eu não der conta de mexer eu vou procurar alguém que sabe mexer pra estar me ensinando pessoalmente colocando ele pra sobrevoar aqui no terreno e tal ou a gente vai numa roça em algum lugar e a gente vai estar usando ele com muita calma até pra mim ver como que realmente funciona pra poder estar dominando pra depois eu mesmo não estar colocando ele pra voar eu não vou colocar ele pra voar sem saber que eu não quero estragar esse grande presente mas é isso aí gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa nova ferramenta presente aí do Cícero um abraço especial para os seus filhos ok Cícero um abraço especial pra todos vocês que quando assistem um vídeo aqui no canal Vara Brasil deixa um like compartilha os vídeos e se inscreve no canal se você é novo aqui no canal se você sempre assiste os vídeos e não clicou embaixo em inscreva-se inscreva-se gente clica aí no vermelhinho pra estar sempre acompanhando os nossos vídeos inclusive vendo o vídeo feito com esse drone em breve beleza continue acompanhando e aguarde fiquem todos com Deus um forte abraço Cícero novamente muito obrigado mesmo e que Deus abençoe ok fiquem todos com Deus gente até o próximo vídeo tchau tchau que legal caramba vou nem dormir essa noite não vou nem dormir vou ficar fuçando a internet até aprender a mexer com esse vídeo tchau 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 tchau